MOLENOZES E NINI EM SKYLARC Uma estadia no reservatório deserto Noenoses estava sentado na ponta a ver o sol nascer Acho que vou dar uma olhadela ao mapa, minha querida Nini Oh, outra viagem não, acabámos de regressar Nem se assustou a chegar ou a partir Riu Nini Bem, assim já somos três Vocifrou Rosa, o elefante, sacudindo a sua tromba Pronto, está decidido Vamos, raparigas, vamos até à sala do mapa E lá foram redopiar um a dois com Nini atrás A Marcela disse que gostariam de ir até aqui Amor, até aqui? Esmungaram todos Porque é que não podemos ir aqui? Não nos importamos Disse Marcela E assim foi Acho que é melhor irmos a voar se é que vamos todos para aqui Gritou Noé Pois é o melhor Todos juntos agora Todos a bordo do Skylark Todos a bordo do Skylark Não há nada aqui lá Já sabia que não devíamos ter vindo aqui Não há nada lá É o costume Outra vez em plena terra de ninguém Não estejam assim tão seguros Parece que temos companhia Alto lá Quem são vocês? Isso é que é o problema Rosa Rosa, minha querida Os elefantes nunca se esquecem de nada Pois não? Não, não esquecemos Rogiu Rosa e sorriu Não me lembro se esquecemos Ou se não Bem, veremos Aqui a Nini tricotou um poço de desejos E por isso Se pudesses bombear a água dele Esguichá-la para o ar e fazer vir chuva Os guarda-chuvas ficavam todos satisfeitos Uau Não me devo lembrar de como isso se faz Lembro Claro que lembro Acrescentou Começando a escolher a água por sobre o reservatório deserto Gritaram os guarda-chuvas Está a chover Está a chover Ei, pois está Talvez seja melhor ir-nos embora Vamos, Rosa, minha querida As tuas meias vão encolher E não há dúvida nenhuma que encolheram Vamos, Rosa, minha querida Obrigado.